Serra a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonhou com porão, ninguém mais Estou na tua fãs e o homem é capaz Que é louco e móvel é banho em paz Tudo e tua mura um dia Gata para até contiga Serra a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonhou com porão, ninguém mais Estou na tua fãs e o homem é capaz Que é louco e móvel é banho em paz Tudo e tua mura um dia Gata para até contiga Tudo começa na fase criança Que houve mudança Mas eu acho que cansa Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Será a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonhou com porão, ninguém mais Estou na tua fãs e o homem é capaz Que é louco e móvel é banho em paz Tudo e tua mura um dia Gata para até contiga Será a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonhou com porão, ninguém mais Estou na tua fãs e o homem é capaz Que é louco e móvel é banho em paz Tudo e tua mura um dia Gata para até contiga Tudo começa na fase criança Dilema na casa, tá escrevendo poesia Também na escola, tua voz e que rima Será um dia bom palco em tua pisa Que é sonho que eu moro e sei vivo e te indo Será até agora e tua busca nas ida Memorificem, tua busca pão lida Sempre com o tchau, tá te obceída Muita impida e mais nunca que liga Murel de boas, que lãnca fadiga Na banda te opusam, nem me que inspira Se a fala é verdade, que a fala é mentira Sonho que a mura, mas tina essa luta Jãs que vive, jãs sua esperança E na lua, minstaba e debaixo Jãs viaja na altura Caminho é longo, potiga, tá dura Dentro de socorro, me faz escritura Sempre maduro, tá espia, leitura Cafá de a murel, tem bem a postura Escola que é fina, matina, sastura Não será a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonho é poporão, ninguém mais Estou na tua fãs e mãe é capaz Que é o que morre, levando em paz Tudo e tua mura é um guia Não dá praia, tem bem tiga Será a quinta, vãs de manhã Deixou com fãs e Deus ganhou uma dã Sonho é poporão, ninguém mais Estou na tua fãs e mãe é capaz Que é o que morre, levando em paz Não levando em paz Tudo e tua mura é um guia Não dá praia, tem bem tiga Tchau 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 Tchau